O que é a nova expansão que é uma grande surpresa para os jogadores, que ninguém estava esperado, que é um novo tipo de câmera para o jogo. Peraí, pô. A nova expansão tem rádio, tem artefato, vai falar do novo modo de câmera? Sim, porque esse novo modo de câmera, ele muda um pouco a maneira como a gente joga e como a gente vê o World of Warcraft. Esse novo modo de câmera é chamado da câmera de ação. Basicamente, o que ele faz, bem resumidamente, é que ele dá para o jogador de World of Warcraft a visão de um jogo de ação. Normalmente, quando a gente joga o World of Warcraft, a gente tem aquela câmera longe para ver tudo o que está acontecendo. Tudo fica meio pequenininho. Os jogos de ação, eles dão uma visão diferente. Você vê de trás do personagem e você consegue ver tudo o que estava acontecendo. Esse novo modo de ação faz com que você possa jogar o World of Warcraft como se estivesse utilizando essa câmera de ação em jogos de ação sem perder muita coisa. Como é que ela funciona? Eu já ativei o novo modo de ação e vou mostrar para vocês como fica o combate, tá? Eu vou atacar aquele alvo lá na frente. Parece que não mudou nada, né? Parece que não está nada diferente. Mas se vocês olharem bem, vocês estão vendo que eu estou um pouco mais para a esquerda. Por quê? Essa câmera de ação foca no meu alvo. O meu alvo é aquele target dummy que está lá na frente. Ele não está ainda no meu target, mas eu vou colocar ele no meu target agora. Vocês estão vendo que automaticamente já mudou. E aí quando eu for atacar, olha, ele está no meu foco. Eu posso ir para um lado ou para o outro que o meu alvo continua no centro da minha tela. Isso quando você está jogando, quando você está matando um inimigo no PVP, ou quando você está fazendo boys de dungeon, é muito útil por vários motivos. Primeiro, porque fica muito mais fácil você ver quem é o seu alvo, aonde que ele está e o que você está fazendo nele. Qual o tipo de ação que você está fazendo. Mas talvez a grande diferença desse modo novo de câmera, da Action Cam, é que torna o jogo mais dinâmico. Vocês estão percebendo que as coisas estão parecendo diferentes e eu não mudei em nada. Primeiro, vocês estão vendo como o target dummy é grande. Vocês já tinham percebido como o target grande é alto dessa maneira? Vocês já tinham visto isso? Olha como é que ele é alto. É o dobro do meu tamanho. Normalmente a gente não vê essas coisas dentro do jogo. E aí que vem uma outra diferença da câmera de ação. Eu vou começar agora a passear aqui por Vento Bravo. E vocês vão perceber quantas vezes a gente passeou por Vento Bravo e nunca realmente percebeu o tamanho dessa cidade. Olha o tamanho dessas estátuas. Olha aqui as ruelas. Mas a câmera de ação, ela mostra realmente todo o seu potencial quando você joga com um personagem melee. E agora eu vou mostrar como é que fica quando você está lutando com um personagem corpo a corpo contra o inimigo usando essa câmera de ação. A primeira coisa que você perceber, se você nunca jogou com um tanque, é um pouco a visão que os tanques têm no jogo. Mas além disso, é você literalmente dentro da ação. Você está dentro do que está acontecendo. É muito mais dinâmico. É muito mais divertido para ser mais direto. Eu tirei aqui a minha interface. A câmera de ação não é sem interface. Eu tirei a interface só para ficar mais fácil para vocês verem o que está acontecendo. Porque fica mais bonito também sem interface. Eu tenho um ato. Não tenho um ato. Eu tenho um ato. É muito longe. É muito longe. Você consegue ver, olha Toda vez que eu dou um parry Eu bloqueio um ataque Você consegue ver claramente Quando eu desvio Dá pra ver tudo o que está acontecendo com o seu personagem E ainda deixar o seu alvo No centro Olha, o meu alvo agora é o cachorro Olha lá, estão vendo? Eu estou andando de lado para o outro E ele continua na minha tela Eu não preciso me preocupar muito se eu virar a câmera Ele vai sair, eu não vou saber para onde que eu estou atacando Porque eu estou virando Onde está meu alvo, se ele saiu, se ele não saiu Fica tudo Aqui na frente Eu estou aqui Em Blasted Lands Para mostrar um pouco para vocês como é que fica Fazer algumas quests Matar alguns inimigos com a câmera de ação, tá? Vocês estão vendo que quando eu mudo de alvo Ele automaticamente já vira a minha câmera Mostrar onde é que está o meu alvo Olha, eu estou andando perto Estou sem alvo Eu vou dar um tab Olha, eu vi aqui para a direita E ele já virou automaticamente Para onde está o meu alvo Se eu estiver com a câmera mais para baixo Ele também vai ajustar para cima ou para baixo Para centralizar quem é o meu target Vocês conseguem ver Toda a animação Do personagem Tanto a animação de ataque Quanto a animação de movimentação É tudo mais claro Ele lembra muito Lembra muito, 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 muito O jogo de ação Você fica com essa câmera mais por trás Do personagem Vendo a movimentação dele Vendo para onde é que ele está indo Ainda está no teste aqui Deve sofrer mudanças Como vai ser essa câmera de ação Se ela vai ser realmente lançada Ou se é apenas um teste Que a empresa está fazendo Mas o que eu consegui perceber Jogando com essa câmera de ação Primeiro que Apesar de ser uma mudança pequena Para quando você vai fazer quest Quando você está jogando Solitariamente pelo mapa Fazendo seus modos de quest Ele dá uma dinâmica Bem diferente Do que a gente está acostumado Não fica aquela coisa solitária Você para trás Que você só olha para o seu personagem Você tem um mundo gigantesco A sua volta Que praticamente você não vê o mundo Porque você está focado Em seu personagem Ali no centro da tela Ou até queima o personagem Estou vendo a queima o personagem Tudo bem que muita gente Não joga tão longe assim Mas A queima o personagem Mas eu não estou vendo muito O que está acontecendo E essa é uma novidade Que a gente vai ter Em World of Warcraft Legion A câmera de ação A Action Cam Quero saber o que vocês acharam Dessa mudança Que quando ela foi anunciada Pouca gente deu muita atenção Mas depois de testar um pouco Pareceu ser uma coisa Até bem interessante Muito mais interessante Até do que eu pensava Do que eu achava Que poderia ser Jogadores E iriam usar ou não Mas o que vocês acharam Vocês acharam alguma diferença Vocês gostaram Vocês não gostaram Vocês acham que vocês vão usar Essa câmera de ação Ou vão ficar na câmera Tradicional do jogo É claro que quando você for fazer Um conteúdo PVP Mais competitivo O melhor é realmente Você usar aquela câmera Que você está mais acostumado Mais longe Para você ver tudo Que está acostumado Jogando Mas quando for fazer uma coisa Mais light Fazer só umas questzinhas Diante do jogo Pode ser que seja Bem interessante O seu World of Warcraft Mas deixe aquele comentário Vocês acharam aqui embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Sobre os assuntos Se vocês gostam do Codex Agora vocês podem ajudar Descrever um sistema De assinatura Que a partir de apenas 2 reais 2 reais Você assina E começa a ajudar o Codex A continuar trazendo Conteúdo para vocês Então entra no link www.patreon.com Valor de moecer 2 reais 4 reais 10 reais Qualquer valor ajuda bastante Se você ajudar Você ainda ganha recompensa Você pode ter o seu nome Nesse de todos os vídeos Você pode participar De uma live com a gente Jogando Ou você pode escolher Até um jogo Para a gente jogar Durante 6 horas Campeonato O time O jogo que você quiser Então entra lá Escolha um dos prantos E ajuda a gente A continuar fazendo o trabalho Muito obrigado Para quem já ajuda E a gente fazer esse trabalho Por vocês Para vocês Por isso que vale a pena Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.patreon.com Valor de moecer Codex Muito obrigado Por essa Tchau Tchau Tchau